Aí pessoal, consegui colocar aqui, ficou muito legal O pessoal fala que não dá pra colocar duas cadeirinhas no Voyager, dá sim Pois essa cadeira sai e ele dobra parcialmente, né? Não vai dobrar tanto como dobrava, mas dobra parcialmente Então pra desmontar ele você vai tirar quatro parafusos dessa cadeira só, mais nada Tá aí, quase pronto o track do morangão Cada hora ele inventa uma coisa e o track vai ficando aqui Mas a gente vai trabalhando É minha obrigação atender o cliente Valeu!